Porque um cabrosado Mas ele não quis atender E o pau começou a comer Brigou homem, criança e mulher E rasgaram a sanfona do Zé Porque um cabrosado Dançou agarrado no forró do jubou E a sanfona do Zé não fez mais pum Não fez mais pum E a sanfona do Zé não fez mais pum Não fez mais pum Disse o jucamané da Constança Cabra que você não dança Deitado no ombro da dama Sem aguardar a distância Mas ele não quis atender E o pau começou a comer Brigou homem, criança e mulher E rasgaram a sanfona do Zé Porque um cabrosado Dançou agarrado no forró do jubou E a sanfona do Zé não fez mais pum Não fez mais pum E a sanfona do Zé não fez mais pum Não fez mais pum Mas porque um cabrosado dançou agarrado no forró do jubou E a sanfona do Zé não fez mais pum Não fez mais pum E a sanfona do Zé não fez mais pum Não fez mais pum Disse o jucamané da Constança Cabra que você não dança Deitado no ombro da dama Sem aguardar a distância Mas ele não quis atender E o pau começou a comer Brigou homem, criança e mulher E rasgaram a sanfona do Zé E a sanfona do Zé não fez mais pum Deitado no ombro da dama